Música Essas pessoas são artistas plásticas, de circo, de tecnologia. Músicos, poetas, arquitetos, designers, rendeiras. Gente que cria, que torna o mundo mais belo com sua criatividade. Mas para que elas se movam, precisamos da sua colaboração. Basta você clicar em nosso like que tudo pode mudar. Todas essas pessoas estarão em um grande evento em BH, Cidade Co-Creativa. Será um final de semana com 24 horas de atividades culturais, gastronômicas, interativas e em vários pontos da cidade. Você poderá ver tudo junto e misturado. A cada like, o evento ganhará um real de nosso passeio. Mas se você ainda não quiser dar o like para essa ideia, vá até a nossa página. Além de conhecer um pouco mais do propósito do projeto, nós ainda iremos te surpreender. Cidade Co-Creativa. Juntos é muito melhor. Música 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 Música